Você tem um emprego pra mim, olha aí, qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você, posso fazer Café no cabelo, injeta o sono, sei lá, dá pra você um beijo, pra ver se a barba vai me arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar, nem precisa apagar Pega sua toalha, pra quando você sair do banho Posso ser acobaiada, pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia, aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia, aceita esse emprego de cobaia Ora, se eu não aceito, simbora Ivanildo Lá do boteco, encontro dos amigos, essa vai para você, meu patrão Pega sua toalha, pra quando você sair do banho Posso ser acobaiada, pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia, aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia, aceita esse emprego de cobaia Ora, se eu não aceito, meu filho, vem testar pra você ver É da Out Show! É, dos teclados! Sim, Out Show! Simbora, meu filho! Fernandes, dos teclados! Ih, Out Show! Essa vai para a família de Deus, o grupo mais estourado do Zap Não sei por que você me disse adeus Tudo é tão lindo entre você e eu Porque botou o fim Você não me convenceu Essa história que você falou Que não me ama, espere, por favor Tá tão difícil Acreditar que acabou Se foi eu, então me diga onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Tente me entender Em vez de tentar Tudo outra vez É, dos teclados! Ih, Tá Out Show! Simbora se apaixonar! É o Regi Produções! Bora, Rose! Tô te esperando Tô te esperando, sei que vai voltar Tô ansiosa pra poder te amar Ficar juntinho E nunca mais nos separar Se foi eu, então me diga onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Tente me entender Tente me entender Em vez de tentar Tudo outra vez Simbora se apaixonar Fernandes dos teclados Tentinho dos teclados E aí, Tá Out Show! Tente me entender Em vez de tentar Tudo outra vez E aí, Tá Out Show! Precisei de mil frases certas pra te conquistar E uma só errada Pra te perder Essa é pra você ouvir Dançar e se apaixonar Precisei de mil frases certas pra te conquistar E uma só errada Pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só Perdi você Conhecei Conhece alguém Que jogou por um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou Um grande amor por um instante Por rir-se, né? Mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversar Agora dorme com essa É, como é que você faz um negócio desse? É, como é que você faz um negócio desse? Burrice, né? Mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversar Coração, me fala Como é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversar Agora dorme com essa Agora dorme com essa Só vai bebendo de Roma, viu? Não tô me reconhecendo Tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta E já ligou preocupado E agora só penso em você Não é que eu esteja apaixonada Eu tô falando sério Eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Dorme de coxinha, nem pisar em festa Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa Mas se você vier meu coração aqui te espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração aqui te espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração aqui te espera Não tô me reconhecendo Tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta E já ligou preocupado É que agora só penso em você Não é que eu esteja apaixonada Eu tô falando sério Eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Dorme de coxinha, nem pisar em festa Deus me livre, mas quem me dera Basta fotos juntos, conta-te já era Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração aqui te espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração aqui te espera Dorme de coxinha, nem pisar em festa Deus me livre, mas quem me dera Basta fotos juntos, conta-te já era Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração aqui te espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração aqui te espera Eita swing! Simbora regiu produções! Dos teclados! Ih, tá um show!